Música 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 vai後il bola o sol começou uma a vida ным звон explosions de uma música Plaquem estando ela saiu dolos que veste ela irá a carta ele disse ela não remarkable fez contra ele ela teve como ele então ele não tinha que ir para o banco ela não tinha que ir para a casa e ela tinha que ir para a casa ficou no fundo ele foi pedindo para o shepher e ele falou que ele deixou ele falou sobre ele ele disse que ele fez olha... O que ele disse? Não dê isso Mas não dê isso Eu não dê isso Eu não dê isso O som foi muito O que ela disse? O caso não pertence à chelhan E o que ele disse E o cara estava a fazer Ele estava jogando Ele estava jogando Ele estava jogando Ele não estava jogando O que ele disse? entãoWhose? porque você já tá emunion balcony ainda? você já está knowledge? então você já está no bot impo? ok ou seja, você vai right experience de lo brancar? mas é pessoas de87 investirem do amor você já está ouvindo você, você não어주a mas você já está morrendo ela está morrendo tantos anos ok meu filho éish eu já quando estrovessa você não vai com ele não vai aqui Começar em um destaque Não cuida Eu bura Quando o chapim Além dos dias com muito Eu vi pra pôr Eu posso ver Eu posso ver Eu posso arrestar Eu fico pra mim, para mim, para mim. Eu fico pra mim. Você me conhece, eu bin. Eu fico pra mim. Eu mojo! Eu vive em uns há uma cabeça. O que é isso? Eu quero que você tenha gostado. Nós fãs do Internet. Eu fico na casa. Eu costei o trabalho a casa. Então, eu to preso em Eshepa. Eu fico na casa e eu fui para mim. Eu falo que eu vou ficar com você para mim. Se derrotar o seu corpo para o seu corpo, o seu corpo, o seu corpo, o seu corpo, o seu corpo eu não quero dizer o quê? eles estão me voando e eu vou me perder para que eu não vejo eu só pedi a chamar o templo eu fiz comigo e eu já deixei a igreja mas não gostei eu estou a dizer eu não sei até aqui eu vou ter uido eu desculpa eu não sei O que você vê o que você sente? Eu acho que você tem que fazer isso É que eu tenho que fazer isso Eu sou quase 23 anos Eu sou uma mulher que está na sua vida Eu tenho que ficar com a culpa Eu não tenho medo Eu vou perguntar E ele disse que o reto está me ofendendo Oh meu rato, no pego eu não tenho medo O que é isso? E o que é o que é? E como eu lembro... O que é que foi, então eu acreditava, o que era? O que era isso que ia comprar? E eu lembro. Quando eu compraria tudo isso? Qualquer muito. E eu vou seguir a dizer que era uma mulher que era para você? Mas o mulher foi em um dinheiro que essa prévia. E eu vou pegar para você? Agora vou receber essa��ia. Quando eu drawings para receber um dinheiro? O que é isso? Olha a essa ofenda Olha a minha oferta em sua própria O que é isso? Eu soube Porque as outras pessoas Não, eu não vou. Eu não vou. Ela disse que não era realmente Eu não fui. Eu disse que eu estava com uma mulher Eu não ia ser filmado Eu nunca vi em minha vida, eu nunca vi em uma vida. Eu nunca vi em uma vida, eu nunca vi em uma vida.